Pedro e Caio já estavam de pé às 8 da manhã, mas o esforço foi por uma boa causa. A gente precisa ajudar o meio ambiente, porque aqui também vivem alguns animais, aqui também tem coisas vivas nesse canal. Para o mundo não ficar poluído. Os meninos fazem parte de um grupo de 150 voluntários que participaram do mutirão de limpeza. De acordo com organizadores, 3 toneladas de lixo foram retiradas das marchas do canal de Marapendi, na Barra da Tijuca. É uma brincadeira séria, uma brincadeira que a gente tenta envolver todos os nossos moradores, tentando conscientizar todo o nosso entorno aqui. Garrafas, latas e pneus. Entre material recolhido, os moradores encontraram também uma chuteira e uma prancha de surf. Além do lixo sólido, existem cerca de 10 ligações clandestinas de esgoto na região. Mas o dia não foi só de limpeza. Moradores aprenderam uma lição importante, como preservar a natureza. Essas irmãs, que vieram da China e moram no bairro há 3 anos, também abraçaram a causa ecológica. Todos os moradores se conscientizaram, foram mais do que 100 voluntários. É muito importante para preservar o futuro, um desenvolvimento sustentável. O Brasil tem uma fauna, flora tão boa, eu acho que é importante preservar isso. E também para as nossas futuras gerações.